Olá, paz e alegria pra vocês. Eu sou a Melinha, consagrada da comunidade Epifania e hoje eu tô aqui pra falar da vida de mais um santo. Um santo que me traz muita alegria pra falar. São Felipe Neri. Por que me traz alegria? Porque é um dos santos que eu mais amo, é um dos santos que me enche de vontade de ser santa também, porque ele é o santo da alegria, da juvialidade, das brincadeiras. Ele é o santo que nos ensina que pra ser cristão verdadeiro, pra seguir Cristo verdadeiro, tem que ter um sorriso nos lábios. O Papa Francisco também vive falando isso pra gente, né? E ele diz, né, que normalmente a alegria cristã é acompanhada de um senso de humor. Você tem que ter, né, esse senso de humor. E o Papa Francisco cita, né, São Felipe Neri como aquele homem de um bom humor fantástico. E fala, inclusive, que mau humor não é coisa de cristão. Então, santo mal-humorado não é. Não é. Não é a santidade que Deus quer. Deus quer essa santidade da alegria, né? O Papa Francisco fala isso também, né, Evangelho Gáudio. O símbolo do cristão, primeiro a cruz e o segundo sorriso. Esse coração alegre. Então, São Felipe Neri é um santo do século XVI. Ele nasceu em 1515, na cidade de Florença. De uma família, de uma boa situação financeira. Seu pai era muito rico. E, mas, vamos dizer assim, criou na educação normal cristão, obedecendo os mandamentos. Nada de extraordinário. Ele perdeu a mãe muito cedo. Teve uma madrasta que o tratou com muito carinho, com muito amor. E foi levando essa vida na jovialidade. Ele sempre foi um menino muito alegre, muito feliz. E, quando ele tinha 16 anos, o pai o manda pra ele ir pra casa de um tio, pra estudar, pra trabalhar, pra ser comerciante. Mas não deu certo. Ele trabalhava mais contra do que a favor. E o seu tio dizia, né, Felipe nunca vai ser um bom comerciante. Eu deixaria ele toda a minha herança, se não fosse essa mania dele de rezar. Então, as pessoas chegavam lá pra comprar, ele falava, você já rezou o Pai Nosso hoje? O que você está fazendo? Olha, vamos rezar. Então, ele era aquela pessoa que gostava, né, na alegria, na brincadeira, mas chamar todo mundo pra Deus. Então, depois a gente vai até ouvir uma frase, né, de um grande amigo dele, que foi Santo Inácio de Loyola, que dizia, né, que ele era como um sino. Aquele sino que bate, né, pra chamar todo mundo pra igreja. Mas ele mesmo não entrava, falando no sentido de que ele demorou a entrar numa congregação, daí ele se tornasse sacerdote. Então, ele tinha esse desejo de levar todo mundo pra Deus. Então, como dizia, né, Santo Inácio de Loyola, o sino badalava, chamando todo mundo pra igreja, chamando todo mundo pra Deus. Mas ele mesmo não via no sacerdócio, não via numa entrada, numa congregação, o seu caminho. Ele via pra si, o caminho dele era ser leigo. Então, era um homem de oração, era um homem de caridade. E parte pra Roma, né, lá onde ele vai encontrar com Santo Inácio, vai encontrar com São Felipe Neri, e depois vai conhecer São Carlos Borromeu. Então, um amigo de grandes santos. E todos, né, de sua congregação, todos religiosos. E ele, na sua vida de leigo, visitava as igrejas, pregava, anunciava Jesus com essa alegria, com um bom humor total que ele tinha. Mas não. Então, quando ele tinha 36 anos, o seu diretor espiritual falou, agora chega, né? Tá na hora de você, já badalou, já badalou, já chamou tanta gente, agora tá na hora de você se chamar. Aceita o chamado de Jesus. E aí ele dá seu sim. E aos 36 anos, ele entra para estudar, para ser sacerdote. Claro que ele sempre estudou, ele sempre foi um homem de muita cultura, de muito ensino, de muita oração. Então, se ordenou sacerdote e, a partir daí, né, ele vai ter uma vida mais voltada para a Eucaristia, né, a celebração da Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Então, esse tempo, né, que ele gastou. E aí ele começa a ouvir os relatos de São Francisco Xavier, que as cartas que São Francisco Xavier andava mandando das Índias, né, das missões nas Índias. E aí ele se empolga, né, vão para as Índias. E aí, também, o seu confessor vai ouvir o seu chamado e vai dizer, não, as suas Índias é aqui, é Roma. É aqui que Deus te chama. Então, é o grande santo de Roma. Ele vai criar em Roma o caminho das sete igrejas, né, a peregrinação das sete igrejas, que até hoje existem. As basílicas maiores, durante um dia, se ia em todas as basílicas, fazia um momento de oração, de adoração. E é uma tradição que até hoje existe, né, em Roma, a visitação das sete igrejas. E cuidar dos pobres e dos jovens. Gente, ele era apaixonado pelos jovens. E uma característica que ele tem é de acolher com alegria, com piada, com brincadeira, acolher aqueles jovens de todas as formas possíveis. E, você sabe, né, dos anos 1500, né, século 16, ainda se tinha aquela, vamos dizer, um pouco de sisudo, né, que ser santo seria uma pessoa mais séria. Então, ele era aqui meio, vamos dizer assim, criticado, vamos dizer, muito criticado. E ele dizia, desde que eles não pequem, eles podem brincar à vontade, sorrir à vontade. Então, é essa alegria do ser cristão. O pecado é que é o pecado, né? A tristeza não, a tristeza não é de Deus. O que é de Deus é a alegria. Aquele que encontrou Jesus tem que resplandecer essa alegria. Resplandece em todo o seu ser essa alegria. Então, ele dizia isso, que a alegria era o sinal. Então, nada de sisudo, nada de pegar os jovens e botar, ficar, não. Ele atraía os jovens e aí, nessa atração, ele ia falando de Jesus. E tem uma história interessante, né, que ele era um excelente confessor. E Deus deu a ele o dom, né, que também a gente vai encontrar em Padre Pio, de perecultar o coração. Então, às vezes a pessoa chegava pra confessar e não contava todos os pecados. E aí, ele lembrava assim, e aquele? Aí, a pessoa perguntava assim, por quê? E ele, muito piadista, né, muito brincalhão, ele dizia, Pela cor do seu cabelo, eu sei que tá faltando tal pecado. Então, ele dizia dessa forma, né, ele ia fazendo pra mostrar que Deus estava agindo, mas ele nunca queria se colocar, né, que era através dele, qualquer coisa assim. E uma outra vez, uma pessoa que, até quem contou esse caso, essa história dele, foi o Papa Francisco, numa das suas audiências. E uma coisa, uma história que muitas vezes a gente já ouviu falar, né, da questão da confissão, da fofoca, do falar mal do outro, da calúnia. Uma pessoa, uma senhora foi se confessar que tinha feito uma calúnia e esqueceu. Depois se arrependeu, né, se confessou, foi se confessar com o padre, né, o padre Felipe Nery. Aí, se confessou e aí ele falou assim, Então, agora você pega um travesseiro de pena, antigamente, né, todos os travesseiros eram de pena, e vai no outro daquele morro e solta as penas. Ela foi e fez. Agora, o senhor vai me dar absorção agora? Eu falei, não. Ele falou assim, não. Agora você volta lá no morro e cata as penas que você lançou. Aí ela falou, mas depois que o vento leva? Então, ele fez ela tomar consciência do mal que faz a fofoca, a calúnia. Mesmo que depois eu me arrependa, mesmo que depois eu peça perdão, as penas já voaram, né? Então, era dessa forma que ele catequizava, era dessa forma que ele mostrava o amor de Deus. E era o santo também da humildade, né? Deus agia no coração dele de uma forma, assim, fantástica. Existe a história do Pentecostes de São Felipe Nery. Ele estava rezando, Senhor, envia teu Espírito Santo. Na igreja das catacumbas de São Sebastião, era onde ele gostava muito de rezar. E diz que, neste dia, ele sentiu o seu coração se alargar. Uma dor, um fogo. E ali, depois que ele morreu, as pessoas puderam testemunhar quando foi feita a autópsia. O coração dele era maior. As costelas tinham sido alargadas, quebradas. O coração dele era gigantesco. De amor. E cheio do Espírito Santo. Dizem que quando ele celebrava a Eucaristia, ele tremia, que balançava o altar. Então, é esse homem do fogo, da alegria, do amor, que chega pra nós. A gente celebra seu dia no dia 26 de maio. E por que falar de São Felipe Nery? Por que nós estamos vivendo uma época onde São Papa Francisco nos chama a ser alegres, a ser feliz, a manifestar a alegria de ser cristão? E os santos são essas pessoas também. E, como eu disse, o santo dá humildade. Tem um caso que eu vou de contar. O Papa mandou que ele fosse numa região bem distante. Porque tinha uma freira que estava com fama de fazer milagres. Milagres, né? Então, nossa, então vamos lá. Ele foi... O Papa falou assim, ué, já voltou? Não deu tempo, né, de você examinar. Não tem santidade nenhuma. Mas como que você já viu isso tão rapidamente? Como é que você já descobriu? Você foi e voltou? Então, cheguei lá, cansado. Sentei, cheguei pra ela e falei assim, dá uma limpada na minha bota. Ela disse, eu, limpar a sua bota, sou de Jesus. Eu sou uma serva de Jesus, eu não sou serva de um padre qualquer. Peguei minhas coisas e vim embora. Onde não tem humildade, não tem santidade. Onde não tem humildade, não tem santidade. É esse São Felipe Nery, né? Então, tem muitas histórias. Eu gosto muito, né? Ele é jeito maneiro, né? É jeito bem alegre. Mas com ele mesmo, ele se fazia. Vamos dizer assim, de piada para os outros. Bem-humorado. E também, né? As pessoas que gostavam de chegar pra ele, cheio de coisa. Ele sempre se colocando na humildade. Um dia teve uma senhora que chegou pra ele e falou assim, hoje, padre, eu olhei no espelho e me achei tão linda. Pecado do orgulho, pecado da vaidade. Ele falou, não, minha senhora, isso é engano mesmo. Então, é esse homem que nos faz trazer, né? É sempre pra humildade, pra simplicidade. É as histórias, né? Que ele conta, que ele faz. Tem uma frase dele que eu gosto muito. O Senhor Deus é bom. Como não vai alegrar-se de que seus filhos sorriam? A tristeza nos faz dobrar o pescoço e não nos permite olhar para o céu. Devemos combater a tristeza, não a alegria. Deus se alegra conosco. Longe de mim, o pecado da tristeza. Então, que São Felipe Neri venha interceder por cada um de nós. Pelos jovens, né? Que ele amava profundamente. Contanto que os meninos não pratiquem o mal, eu ficaria contente até se eles quebrassem o pau na cabeça. Então, o meu negócio é não praticar o mal. O sino que toca, né? Chamando todos para a igreja, mas que também ele foi o primeiro a ouvir o seu chamado. Então, a frase que fica para nós, né? Quando ele chegava para uma pessoa e que ele sabia que precisava, ele olhava e falava assim, Vamos, meu irmão. É hoje que nós vamos decidir a nos comportar melhor? Então, que seja essa frase. Vamos, meu irmão. Vamos, minha irmã. Será que é hoje? É hoje que nós vamos nos comportar melhor? Que São Felipe Neri interceda por nós. A fã de as mesmas A fã de as mesmas